Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o CS, com o modo carreira aqui no NBA 2K. Eu sei né, CS fica esquisito, mas é o Chadwick Smoke né, o nosso jogador aqui do Atlanta Hawks. E é o seguinte, antes de a gente começar, muita gente me perguntou e ficou espantado como que eu cheguei na NBA né. Pra quem não tá acompanhando desde o começo, a gente começou isso aqui na antiga geração né, lá no PS4 e agora eu tô aqui na nova geração do Xbox. É o seguinte, o moleque ele tava jogando na G League né, depois de jogar o college, ele abandonou o college, ficou um tempo sem jogar. E aí foi convidado pelo time filiado ao Atlanta pra jogar na G League e depois dele jogar bem na G League, ele ganhou aí esse convite pra testar alguns jogos aqui na NBA. Então, dá uma olhada nos últimos vídeos, vê se você prestou atenção, porque foi exatamente isso que aconteceu aqui na carreira do nosso moleque. Não é uma carreira especial né, certo? Então vambora. Olhando aqui ó, eu tava querendo mostrar pra vocês uma coisa que eu não tinha mostrado antes, que é a parte dos contratos né, que agora mudou aqui nesse 2K da nova geração né. Que é o seguinte, você consegue ativar o contrato que você quiser cara, de acordo com os que você tem né. E você pode ó, fazer uma determinada coisa dentro do contrato, ir pra uma conferência de imprensa, enfim. Isso é bem legal cara, deixou o jogo bem dinâmico quanto aos patrocinadores né. A situação do moleque na temporada como é que está? Tá aí ó, na temporada ele tá com 20 pontos por jogo né, 3 rebotes e 1.5 de assistência, além de 1 estilo por partida né. 12 rebotes aí foi o carrer high dele, 24 pontos foi a maior pontuação até o momento né. Ainda não é garantido que ele vai continuar aqui no Atlanta, pode ser que ele seja enviado para a G League ainda. Então vamos continuar mostrando aqui o basquete do moleque pra ver se a gente consegue manter o nosso lugar né. Porque na verdade é aqui que é o nosso lugar, certo? Então tá aí ó, a situação da temporada tá a seguinte né, 4x0 né, fora o baile. 4 vitórias e 0 derrotas na temporada até o momento. Estamos liderando a conferência leste né, desde que o moleque foi chamado aí para esse início de temporada. E a gente vai enfrentar o Miami né, que vocês estão vendo ali que tá na terceira colocação. Será um back-to-back contra o Miami né, dois jogos seguidos. Um jogo dentro de casa e o outro fora de casa, a situação então do Lash e lá no Oeste. O Dallas vai liderando né, com o Luka, Luquita da galera. E o Lakers tá 3x1 ali, 3x1 né, na verdade. E o Phoenix é o Lanterninha. Então vamos para o primeiro jogo aqui na Vice do Miami. Não sei se é Vice né, que é essa meio, enfim, eu tenho uma opinião bem polêmica contra esse uniforme do Miami. Eu já falei isso em live né, inclusive né, olha aí, siga lá na roxinha, vocês já sabem né. Link na descrição, onde eu faço live 3x na semana pelo menos, segunda, quarta e sexta. Todo dia né, segunda, quarta e sexta, às 7 horas, certo? Então vamos lá. Começando aqui já a nossa sessão no banco, já fui chamado né. O time vai perdendo ali 15x10 e o treinador já chama o Garoto CS para a partida. E eu tava falando, olha aí esse uniforme ó, eu tava falando da live porque nós fizemos em live um tire maker né. Pra quem não sabe o que é um tire maker é quando você coloca um determinado assunto em prateleiras né, de melhor para o pior. E essa camisa do Miami causou uma polêmica danada em live né. Então se você quer participar de coisas como essa em live, cara, você vai se divertir bastante que sempre estamos falando sobre a NBA aí. Fazemos muitas coisas em live sobre a nossa querida NBA, certo? Então segue lá, link na descrição hein. Olha aí ó, olha aí o Fade Away. Caiu no Fade Away. Trabalho já iniciados aqui, dois pontos já pro Shadwick, ele já começou bem né. Isso que é importante, vamos tentar manter aqui. Ó, vou roubar. Calma. Olha que passo do Butler, o Demarcação chegou meio atrasada ali. Dois pontos. Tá difícil dividir quadra com o Trey Young cara, mas a gente segue na luta. Olha o Butler, nossa, quase que eu peguei o Butler, mano. Foi por muito pouco quando eu peguei o Butler. Olha o ronco. Pelo lado do treinador. Pelo lado do treinador. Calma. Boa reversa. Ruins! Pra três! Nossa, marcação, N.A. marcação. Rebote. Adebayo. Boa, boa marcação, boa marcação. Choveu muito bem no esmol. Fez uma cobertura ali. Da defesa, do Capelinha. O Cobb, né, pra quem não lembra também, quem não tá... Ó, que bolinha. Olha o passe no midi. Lente, mais dois pontos. O Cobb, pra quem não tá ligado, né, foi o jogador que a gente encontrou lá no começo da carreira, né. Pirulito! Pirulito roubado da mão da criança pro contra-ataque! Errou! Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vou embora. Boa bola. Vou dentro da banda, hein. Joginho, usando muito bem o corpo ali pra fazer. Mais dois. Jogo aqui muito equilibrado, hein. Jogo equilibrado é que é bom. Nossa senhora. Vamos? Sai da frente, velho! Ah, me atrapalhou pra caralho. Me atrapalhou muito. 25 a 21. 7 pontos no rebate de uma assistência já. Na partida. Olha que passe. Olha que passe. Olha que passe. Não, não. Pô, era pra ter ido dentro, velho. Ainda bem que passe deu bom ali. Quase me ferrou, mano. Olha o Edith. Próxima do Triangue. Finalmente o Triangue, hein. Cabelo de boneca em The Building. A gente tá em quadra. Olhe, Nick. Olha, calma. Balançou. Meu Deus. Ai, Collin. Era pra ter pegado essa. Debote. Boa, boa, boa. Vambora, vambora, vambora. Acelera. Triangue. Boa bola. Sacudiu. Devolveu no Triangue. Vamos trabalhar a jogada do treinador. O Collis fez ali a screen pro Triangue. Olha o trein. Olha o trein. Meu Deus. Everyone. Nossa, vocês têm a falta. Além disso, né, rapaziada. Eu falei sobre a live. Eu tenho jogado partidas em live, tá? Partidas que não virão aqui para o canal, tá? São partidas aí da temporada regular que eu tenho jogado em live. Oh, oh. Que marcação. N e a marcação. Então, sigam lá, né. Pra vocês não perderem esse conteúdo. Vambora. Olha o Trey Young. Olha o Trey Young. Trey Young na infiltração pra mais dois pontos. Ele é riro. Ele está fazendo uma era, né? Ele é riro. Opa, pirulito. Pirulito roubado. E pro contra-ataque na cravada. Ah, mais dois pontos. Ele é que está jogando bem. Ele está se virando bem. Não é um bom porcentagem, mas é o suficiente, porque eu fiz um. Provavelmente, o que contou. Na verdade. Uh. A gente dava pra pegar. A gente dava pra pegar. Na marcação. Boa, boa, boa rebote. Boa rebote. Vambora, acelera. Excelente passe. Eu vi. Vambora. Vambora pra três. Meu Deus do céu. Da Bíblio pegou rebote. Da Bíblio, na área. Pedrada, hein? Jimmy Butler. Olha o Jimmy. Olha o Jimmy Butler. Olha o Jimmy Butler. Ele é blusa, né? Ele é blusa. Vambora. Ai, ai. Ai, ai. Uh. Meu Deus do céu. A cravada. A cravada sem medo. 45 a 47. Vamos aqui terminando em cima do quarto. 11 pontos para o Smoke. Além disso, com dois debotes, né? E três assistências. Ele tá jogando bem. Tá entrando bem. Mas, olha. Meu Deus do céu. Eu ia falar, olha essa forçada. Vambora. Voltando aqui, então, pro Ralph. Time, vocês já sabem, né? Conversa com o treinador. O time vai vencendo. E a gente virou bem, hein? Desde que o CS entrou, desde que o Shadow entrou. A gente acertou a marcação. Buscamos o placar. E viramos a partida, né? Olha o pobre aqui do lado. Vambora. 52, 55 a 49. Vamos ver se a gente mantém essa vantagem, né? Vamos lá. Não, 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 não. Não tá marcado. Ah, não. Achei que ele fez o inventário. Nossa. Foi muito baita. Foi muito baita. Ai, muito espaço pra The Bayer. Muito espaço pra The Bayer. Ele mata. Vê se ele não joga, ele tá matando. Os outros postos pro jogo, pro homem. Vambora. Passa no ataque. Galinari vem fazer aqui a presença. Dá passe e vai. Passa vai dentro, Galinari. Vambora. Vambora, Galinari. Isso que eu tô falando. Isso que eu me refiro. Olha. Não, 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 não. Boa defesa. Excelente. Vambora, vambora. A defesa chegou um pouco atrasada, mas deu bom. Olha o contra-ataque. Colocar. Colocar no campo de fichado. Fichado do ano. Não, não era lá, não. Que merda que eu fiz, meu irmão. Jimmy Buckley. Excelente, mano. Excelente. Vambora, 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 vambora. Calma. Ele chegou. Excelente bola. Oh, oh. Sai daí. Showtime em Miami. Ai, Godala. O que você tá fazendo aí, cara? Ficou de pernambuá lá. Meu Deus. É desse jeito. É desse jeito que a gente vai confirmar que o nosso lugar é aqui, né? Na NBA. Ah, foi só falar. Foi só falar que eu fui chamado pro banco. 80-73. Tomamos a virada no terceiro quarto. E vamos ver se a gente consegue... Jogo fora de casa. Contra uma das forças, né? O time que chegou na final, né? Do Miami. Vamos ver se a gente consegue manter a força do Lash, né? Ou mostrar a força do Lash aí com o nosso time. Nosso novo time. Novo time do Triang. Vamos lá. Final do terceiro quarto. Será que eu vou... Espera, que eu volte, né? Existe um mundo que eu não volto aqui. Existe um mundo que eu não vou voltar. Não voltei. Não voltei. Derrota. 109 a 102. Eu não joguei em um minuto no último quarto. Aí, F. Aí eu fui panelado pra caralho. É duro. Vamos embora pro próximo jogo. Que vocês já sabem, é mais um jogo contra o time... Do Miami, né? Eu expliquei, né? Que seria um back-to-back contra o Miami, né? Dois jogos seguidos contra o Miami. Um casa e um fora. Agora vamos jogar dentro de casa aqui contra o Miami. A gente entra na partida. E esses dois jogos acabaram. Ai, ai. Ai, ai. Uuuuh. Showtime, tá? Ele rodou. Meu Deus. Peguei. Agora. Debaio, pegou. Boa, boa, boa. Defesa, defesa. Defesa. Fechamos o garrafão. Fechamos o garrafão, hein? Estou preparado pra ver o moleque mais defensor? Finalmente. É, e tem bastante defesa, tá? Que bolinha, Galinari. Que bolinha, Galinari. Calma. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Na bolinha ali, ó. Três e sessenta. Vamos. Júnior, fora. Calma, calma. Defesa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Meu Deus, pedrada. Bela tapinha. Bela tapinha. Cobre. Pra três. Pra três. A importância de brigar pelo rebote. É óbvio. Isso é até óbvio, né? Eu falar assim. É que é óbvio. Mas, né? Opa, peguei mais um. A defesa, a defesa, a defesa. Meu Deus. Calma. Meu Deus. Olha o fake. Olha, olha aqui. Meu Deus. Não era isso. Não era pra ter infiltrado. Passei bela bola, Rondo. Bela bola, Rondo. Vamos ver se a gente consegue impor nossa força em casa, pelo menos, né? Olha o Godala. Olha o Godala. Minha, ninguém pulou. Ninguém nem tentou evitar, gente. Vamos embora. Vamos fazer. Fazer a screen. Pode vir. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Sai daí. Meu amigo, é só o começo, hein? É só o começo da história do CS aqui na NBA. Sem muitas bads, ele já vai mostrando, né? Que aqui é o lugar dele. Ah, a debarcação era minha, velho. Mas mudou ali muito rápido. Mudou ali um tempo. Olha o triângue. Temos que jogar mais com o triângue, né? 13 pontos já. Para o CS, olha o triângue. Olha o triângue, ele gosta. Vou roubar, hein? Sai, sai. O rebote é meu. Bora. Quarto rebote já. Meu amigo. Cara, eu fiquei sem palavras. Eu achei que ele foi disposto a ligar com as duas mãos, velho. Vai ser histórico. Vamos lá. Para a gente. Para o Young. Calma. Na marcação, não deixa ele filtrar, não. Vou tentar fazer... Não, 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 não. Estou aqui no corner, hein? O que a gente fazendo? Olha o jogador treinador. O Collins fez... Aconteceu. 3-3. Vou tentar sempre fazer a cobertura, mano Vou encontrar pelo meu lado Oh, errou! Errou! Vambora, vambora, vambora Acelera! Traiang, olha que bolinha Collins! Que? Meu! Do nada! Essa bola era pro Collins, né? Essa bola era pro Collins, confesso Olha o Nun, olha o Nun, marcação muito boa Marcação muito boa Nun versus Dun, né? É isso, é isso que vocês ouviram Olha, olha, a screen, as vezes o set tá muito errado aqui, não dá Eu vou pra três Pra três! 20 pontos 20 pontos Chegando próximo aqui Olha o Carré High Marcação, vou dar, calma Ó, ó, já trocou Já trocou, bem, peguei Que? Colô, muito errado Meu Deus Boa, né? Ó, ó Vamos Vamos Cara, eu fui na esperança de derrubar de novo, velho Eu tô viciado Tô viciado ainda Opa, pro Lê tô roubado Ai, meu Deus Hoje eu bem entreguei Vou pegar Vou pegar Peguei Não peguei Não peguei, né? Fui pro banco Time ganhando muito bem E eu espero Ué? Eu tinha ido pro banco Ah, mas tá acabando aqui Bom, o time tá ganhando muito bem Isso que importa 22 pontos para o CS aí no halftime 54 a 48 Mas isso não quer dizer muita coisa, né? No halftime, no último jogo A gente também foi pro intervalo vencendo E o time acabou tomando a virada Eu não joguei no último quarto, né? Eu espero que essa vacilação não se repita Essa vacilação Não tem outra palavra Não tem outra palavra pra chamar Vambora 7 pontos de vontade 3 minutos aqui no terceiro par Júlio Butler Marcando agora o Júlio Butler, hein? Marcos não está Olha o Jimmy Olha o Jimmy Fica nele Não, Galinari O que você tá fazendo, Galinari? Não, aí Rondo na marcação Ai, meu Deus Não queria fazer arremessar Tava muito sozinho E Godala Olha o Godala Olha o Godala Que movimentação esquisita foi essa, Godala Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Do céu ainda Eles parecem tão abertos assim Não tem necessidade de desfazer E eles estão produzindo em um nível alto Sem dúvida Eles estão em um rítmico E tem um pão É remessa de qualquer lugar Tem que ficar muito em cima dele Agora guardado por Júnior Meu Deus O Galinari tá louco, táço, velho E agora Eles estão dominando as paredes hoje Mas ainda é um jogo Tá calmo, tá calmo Tá calmo Passou, peguei Peguei Calma E aqui Vou pegar Boa, boa Finalmente Peguei o rebote Finalmente A gente conseguiu parar o ataque Tomamos a virada aqui no terceiro quarto Não tá nada bom na situação não Bandeja lá em cima Empatando 24 pontos Empatou o Carreira High, né? Como eu mostrei no começo Jimmy Butler Jimmy Butler Olha como vai no meio da marcação Cheguei Meu Deus Mano, como que isso não foi topo, cara? Eu cheguei muito bem na cobertura É brinca E era um negócio disso E isso é um tipo de louco E isso é em referência à cultura de Heap Clint Capella Ele está preso para os Hawks Faz aqui pra mim Faz aqui pra mim Eu vou dentro Eu vou dentro Não, Debai Não vai pegar não Foi por muito pouco que ele não chegou, né, velho? Olha isso, cara Aqui ele pulou ali meio atrasado, cara Amarra Olha a marra Se liga Jogo empatado Nisso do último quarto E nem vou falar nada, né? Porque no último jogo Fomos Panelados, né? Não tem outra explicação Apenas Panelados Tá aí Dá pra ganhar Vambora 2h23 Jogo praticamente empatado Virtualmente empatado Triangue Vem carregando Solta Bogdanowicz Olha a movimentação Bogdanowicz foi pra... Trupa mais dois pontos Vamos Vamos, time Redwood Vem trazendo Vem trazendo Vem na marcação Soltou o Jimmy Butler Olha o capelinha Tala Herro Meu Deus Já foi Tala Herro Defesa chegou Defesa chegou atrasada Falta E timeout O Debai 98-97 Marcação Marcação do Jimmy Butler Marcação do Jimmy Butler Meu Deus Como ele passou Três pontinhos Nossa Acho que ele tá remissando Tá bom Boa Rebote Excelente Vambora Tem que ser bola de 3 agora Vambora Vem Triangue Vem pro ataque Meu filho Tô ocupado em pedir bola lá atrás Olha que bola Meu Deus Rebote Boa capelinha Capelinha Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Timeout Temos que marcar S Temos tempo Tem tempo no relógio Tem tempo no relógio Marcação do Jimmy Butler Marcação do Jimmy Butler O treinador confiou na gente Olha o Jimmy Butler Tentando passar Tá fechado Tá fechado Jimmy Butler Jimmy Butler Excelente marcação Entramos na mente dele Excelente Excelente defesa E timeout Timeout Porque É uma chance aqui De game winner É uma chance De game winner E sobe a trilha Eu vou deixar Nas mãos do treinador É o time dele né Por enquanto é o time dele Vamos ver O que o treinador Vai fazer Pra virar esse placar Vambora Treinador Marcação do graduate Vambora Não Não Meu Deus Ah velho Não é possível Marcação do